O que sou eu? Que lugar é esse? Vê esse relógio. Cuidado, cara! Esse perfume é de mulher, mas quem é mulher? Essas roupas, será que me pertencem? Essa carteira, um dinheiro, será que é mesmo? Será que eu roubei? Acho que não, eu não seria capaz de fazer isso. Quem sou eu? Onde teve o risco? Não sei mais o que fazer, acho que vou pedir informações. Quem é você? O que você quer? Eu não te conheço? O que você está fazendo aqui? Por favor, vá embora. Saia! Saia daqui! Saia! Que sede! Boa noite! Boa noite! O que é que manda? Uma água. Qual água? Mineral? É assim, uma mineral. Mineral, Marcos. Ó, senhora, achei muito interessante a expressão do seu rosto. Muitos artistas preferem quadros felizes, mas eu não. Eu vejo a tristeza nas pessoas, a harmonia, a dor. Olha o quadro que eu fiz com a senhora. Sim, cantão e ele é seu. Um bom negócio, não? Pode ser. Tome. Obrigado. Ah, está bom. Percebi que o senhor tem muito dinheiro na carteira. Tem que lhe apresentar um amigo meu, o mestre. Esse é gente fina, uma pessoa muito boa. Ele é um cara legal. Eu vou chamar ele. Parece que ele está vindo para cá. Ah, lá está ele. Olá, rapazes. E aí, mestre? Tente apresentar esse cara que eu conheci. Ele é muito estranho. Olá. Olá. Ele tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, senhor, de onde você veio? Eu não sei. Mas como assim, ansado? Eu perdi a memória. Mas como assim? Perdeu a memória? Eu não sei. Como assim? Você deve saber alguma coisa. Eu não sei. Esse canápula deve estar inventando essa história. Fale a verdade. Eu não sei. Qual o seu nome? Eu não sei. Onde você trabalha? Eu não sei. Vamos ver a carteira dele. Toda a minha carteira aqui, mestre. E essa carteira? Não tem nenhum documento. Aparentemente só dinheiro. Opa. Entradas para o teatro. São duas entradas. Com quem você foi ao teatro? Teatro? Que teatro? É, sei. São duas entradas. Diga. Em quem você foi ao teatro? Eu não sei. De nada. E esse relógio? Está quebrado. O que aconteceu? Às seis e quarenta e sete. É, o que aconteceu às seis e quarenta e sete? Realmente eu não sei. Diga. Hein? Eu não sei. Ele está mentindo. Ele não fala nada com nada. Se você não está com nós, está contra nós. Olha o que eu faço no meu detalhe. Olha os moros, crocunda. Não dê bola para esse otário. Vamos. Eu percebi que você tem muito dinheiro. Vamos aproveitar a noite. Gastá-lo. Vai ser. Então vamos lá. Vamos pegar o táxi e ir para a boate. Para a boate, pôr do sol, por favor. É para o agência, senhor. Soube de alguma novidade? Ah, só dos assaltos. Dos assassinatos. Que assassinatos? Você não soube? A mulher foi esfaqueada em casa. E parece que foi pelo próprio marido. Ele fugiu do crime e ninguém nunca mais viu fora dele. Ô, barbeiro! Puxa, você não tem nada a dizer sobre isso. Não. Muito interessante. Quanto deu a corrida? Cinquenta, senhor. Ah, o nosso amigo aqui paga, não? Pode ser. Passe minha carteira. Pode ficar com o troco. Obrigado pela gentileza. Até mais. Até. Ô, rapazes. Aqui é a boate. Centro. Boa noite, senhores. Você teve fez alguma coisa? Boa noite. Uma champanhe. A mais cara. Até pra já, senhor. Dê para mim. Sino você. Vocês desejam ver alguma das nossas mulheres? Você sabe quem eu quero? Eu quero a parceria. Vou buscá-la. Sou o mesmo. Aqui estão. Eu vou lá. Me empresta um cenzinho aí. Ah, me dá a carteira. Vai lá. Basta um monte de banho pra passar ali. Ah, tá. Você está vendo aquela agulha? Está só por ti. Tem uma chama? Vai ser. Olá, rapazes. Não falei? Eu amo as boas. Oi, tô com a carteira. Vocês dois se entendem. Eu preciso estabelecer alguns contatos. Ames. Dei. Dismos. Anodipo nos amantes. Divirtam-se. Ai, não sei o que eu vou fazer com você. Oi? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, bom dia. Melhor impossível. Estou pegando fogo hoje. Não aguento mais esse clima. Tenho que me libertar. Vamos para um quarto. Me acompanhe. Esqueci de ir fechar na porta. Claro, vamos ver se eu for. O que é essa? Que lugar é esse? Esforço de bici. Fui embora daqui. É carteira. E me roubaram. Por que isso aconteceu? Eu não sou assim. Preciso deixar minha esposa. Sua cadena é decente. Eu vi o que você fez ontem à noite. Viu em cima de vários caras. Não fale assim comigo. Eu sei muito bem o que eu ia cuidar. Sua cadena é decente? Nunca vai escarelhar por sua cara. Não, não vá. Vou ir atrás dela. Maria. Vai ser de chachada. Maria, Maria. Quem é você, Maria? Estou arrependido. Maria, Maria. Quem é você? Maria. Maria. Quem é você? Maria. O que é isso? 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 O que é isso?